Para dar estilo a um elemento no CSS, nós precisamos colocar este elemento dentro do nosso documento de style. E como nós fazemos isso? Através de seletores. Então, existem quatro seletores em CSS. Pode ser pelo tipo, pelo ID, pela classe ou pelo atributo. Então, nós veremos essas quatro maneiras de selecionar elementos. Vou pegar o meu index aqui e digamos que vamos construir uma página para uma concessionária de carros. Então, nós temos aqui inicialmente o nosso body element. Então, eu quero que tudo que venha na nossa página, dentro do body element, eu quero que tenha uma margem de 10 pixels. Então, eu vou vir no meu style e vou digitar body. Então, para a terminologia ficar correta, nós chamamos esse body de selector. Ele é um seletor, porque é assim que nós selecionamos o elemento. Aqui eu vou abrir o meu curly braces e vou colocar margem 10 pixels. Então, nós temos aqui o body. Como que nós selecionamos isso? Pelo tipo, o tipo do elemento. Então, aqui temos o curly braces e o CSS declaration. Nós podemos também selecionar pelo ID. Então, eu vou criar uma sessão nessa página chamada de cars. Então, nós temos uma section. Eu vou abrir uma sessão. E aqui, usando o ZenCoding, eu vou colocar hash, que significa que eu vou adicionar um ID a este elemento com o nome de cars. Vou apertar tab. Então, perceba que o hash, aquele símbolo do jogo da velha, significa ID. Então, essa sessão tem um ID chamado cars. Dentro da nossa sessão, eu quero colocar três articles. Então, article de classificação car. Então, no singular. Então, este ponto aqui significa que nós estamos dando uma classificação, uma classe chamada cars. Eu quero três articles e vou dar enter. Então, perceba agora que dentro dessa sessão, nós possuímos três articles com a mesma classe. Então, como que nós fazemos para selecionar esses elementos? Pelo ID e pela classe. Vamos no style. Para ID, nós usamos o jogo da velha. Então, nós temos o nome de cars, e para selecionar os nossos articles que tem a classificação de car, nós usamos o ponto e o nome dessa classe. Então, o que vier aqui de CSS Declaration, neste ID de cars, afetará a nossa sessão. E o cars, a classe car, afetará esses três artigos aqui. Então, qual que é a diferença de ID? Para class? É porque o ID, ele só pode ter um. Class, nós podemos ter vários elementos com a mesma classificação. Essas são as três maneiras mais comuns de selecionar um elemento. Então, pelo tipo, pelo ID e pela classe. Essa aula é dedicada a como selecionar os elementos, e não especificamente como que nós vamos dar estilo a eles aqui usando o CSS Declaration. Nós vamos chegar lá. Então, agora que nós vimos as três maneiras mais comuns, existe uma outra, que é pelo atributo. Não é tão comum, mas você pode ver em códigos de outros programadores. Então, nós vamos olhar aqui um pouco em detalhe. Então, eu vou deletar estes dois seletores. Aqui na minha página, digamos que queremos colocar um link para a página do Google. Então, nós vamos usar o Anchor Tag Element, e aqui nós temos o Ahrefs. Então, colocamos HTTP Protocol, Google.com. E aqui nós temos o Google. Agora eu vou colocar o Attribute Target. Você lembra para que usamos isso? É para abrirmos a página em outra guia. Então, usando o velho Blank. Então, aqui no nosso Style, nós temos o Anchor. Selecionamos pelo Anchor. E agora, para colocar como atributo, nós usamos estes Brackets aqui. Então, nós queremos selecionar pelo Attribute Target. O valor, ele não é importante aqui, a não ser que você queira ser mais explícito. Então, aqui nós temos o Target. Opa! Aqui podemos colocar o sinal de igual entre parênteses e o valor. Então, nós temos um Attribute com o seu valor. Aqui, digamos que eu queira que a cor seja Orange. Então, eu vou salvar. Aqui eu vou salvar meu Abrir com Live Server. E pronto, temos o nosso Google Link aqui em laranja. Selecionado pelo Atributo. Vamos selecionar agora esse Anchor Element aqui, esse seletor com outro atributo. Ao invés do Target, vamos usar o HREF. Vou copiar aqui e vou colar aqui dentro. Então, nós temos agora um outro atributo que aponte para a página do Google. Então, ao salvar o meu documento, temos o mesmo resultado. Mas esse tipo de código aqui é um pouco frágil. Por quê? Porque caso nós colocamos aqui, por exemplo, um outro endereço, algumas outras palavras, nós perdemos o nosso CSS Rule. Por quê? Porque quando usamos este atributo, estamos procurando por exatamente este endereço. Bom, para tornar isso mais flexível depois do atributo, nós colocamos um asterisco e agora colocamos a palavra Google. Então, isso significa que qualquer endereço, qualquer HREF attribute que tenha o valor que contenha a palavra Google, nós queremos esta declaração aqui. Então, vou salvar. Então, agora nós tivemos a aplicação da cor laranja, porque o nosso atributo agora está mais flexível. Também podemos selecionar elementos que começam com um certo valor. por exemplo, agora eu quero selecionar todos os anchor elements que começam com HTTPS e para isso trocaremos o asterisco por um sinal circunflexo, no inglês, caret. Então, agora, todos os anchor tags que iniciam com o protocolo HTTPS irão ter a cor laranja. Verificamos que ainda assim nosso CSS Declaration foi aplicado aqui. Então, novamente, não é muito comum selecionar elementos por attribute. Então, nós vimos os seletores básicos e na próxima aula estaremos olhando os relational selectors.